Preta Se já nasceu, ousada e passada Se a tua visa já foi lavadeira, nega Tu merece massagem dentro da banheira Nega Vou te falar uma coisa Vou te dizer a verdade Se ainda não te falaram Deixa que eu vou te contar Tu pode ser rainha, ser porta-bandeira Tu pode ser passista da estação primeira Sendo doutora, sendo engenheira Empresária, deputada, arquiteta, enfermeira Tu pode ser a dona de qualquer parada Porque já nasceu, ousada e passada Se a tua visa já foi lavadeira, nega Tu merece massagem dentro da banheira Quênia, Quimara, Riuane, Caís, Melissa, Silvia, Zena, Dino Nilce, Isaú, Nina, Maíra, Rosângela, Renato Nega Vou te falar uma coisa Vou te dizer a verdade, ô nega Se ainda não te falaram Deixa que eu vou te contar Tu pode ser rainha, ser porta-bandeira Tu pode ser passista na estação primeira Sendo doutora, sendo engenheira Empresária, deputada, arquiteta, enfermeira Não pode ser a dona de qualquer parada Porque já nasceu, ousada e passada Se a tua visa já foi lavadeira preta Tu merece massagem dentro da banheira Nega Vou te falar uma coisa, nega Vou te dizer a verdade, ô nega Se ainda não te falaram Deixa que eu vou te contar Atriz, cantora, cineasta, bailarina Tu é quem ensina se tiver na faculdade Com o mestrado, um doutorado e um postdoc A ninguém pode que essa nega vai mexer com essa cidade Se inscrever vai ser um livro de primeira Pra sexta-feira já lançar na capital Mas se quiser negar ser presidente Incomoda muita gente no horário eleitoral Preta, tu pode ser tudo o que deseja sim Se precisa ser tudo tipo a fazedora Dentro da tua mão, ela só carrega o que é teu Só deu, tu me entendeu Olhar e olhar e xiai Adube a tua terra Fluindo nas tuas águas Cuidando da tua esfera Cuidando da tua esfera Receba a força vital Pelo bem da comunidade Seja um fruto bom Compartilhe, firmeza e salua aqui Atriz, cantora, cineasta, bailarina Tu é quem ensina se tiver na faculdade Com o mestrado, um doutorado e um postdoc A ninguém pode que essa nega vai mexer com essa cidade Se inscrever vai ser um livro de primeira Pra sexta-feira já lançar na capital Mas se quiser negar ser presidente Incomoda muita gente no horário eleitoral He 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 E aí E aí E aí Obrigado.